Hello players, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com mais um Big Brother nessa segunda-feira linda, maravilhosa E hoje é dia de eliminação, porque a gente teve um paredão aí, né? Quem acompanhou, nós tivemos inclusive dois vídeos atualizando o paredão E hoje a gente tem a eliminação, a eliminação do paredão que estava entre a Hit, Hit pessoa, e os Ayuki Dallas Estava entre esses dois e eu deixei pra gravar agora bem no final de tarde de domingo Pra dar tempo de todo mundo votar, todo mundo assistir, todo mundo participar E aí, gente, a gente ficou entre esses dois Eu não fazia a menor ideia de quem iria sair, porque também faz pouco tempo, né? Que eles entraram na casa, então não dá pra saber direito o que ia acontecer E aí nós estamos entre essas duas pessoas Quem vocês acham que saiu? Quem vocês acham que saiu? Gente, vamos lá? Meu Deus, meu Deus! Foi a Hit Foi a Hit que saiu E até onde agora, o momento que eu gravei o vídeo A Hit ficou com 134 votos E o Sayuki ficou com 90 votos pra sair da casa Então a Hit aí deu uma diferencinha a mais Então eu vou criar uma família nova assim, ó E vai a Hit pra lá Ela está eliminada da nossa casa É uma pena, mas, né? É um jogo Todo mundo vai ter que sair E agora nós vamos entrar finalmente na nossa casa E hoje, além da eliminação, também é dia de prova do líder Porque o Gustavo já foi líder da semana passada Mas então tá, agora vamos para a casa E vamos fazer a prova do líder da semana Ok, estamos preparados agora para a prova do líder E é o seguinte, ó Só pra mostrar pra vocês A autonomia eu coloquei agora total na prova do líder Então se alguém quiser desistir no meio do caminho Pode desistir Não tem problema nenhum, né? O que a gente vai fazer E é o seguinte, estamos num local aqui diferente Nós estamos Ó, todos os brothers estão aqui em grupo E nós estamos aqui, ó No jardim da mansão Von Assombro Essa é uma mansão que tem aqui no jogo Eu resolvi tirar eles do lote que a gente sempre joga E hoje vai ser uma prova aqui fora da casa, né? Eles estão permitidos apenas para ficar aqui É o seguinte, nós temos um labirinto aqui Muito doido E o objetivo da prova do líder hoje Será chegar aqui no centro do labirinto Quem chegar no centro do labirinto primeiro Vai ser o nosso líder Como é que isso vai funcionar? Aqui na entrada do labirinto A gente tem essa estátua aqui de caracol, né? É um caracol, caramujo E ó, a gente pode andar pelo labirinto em conjunto Então a gente vai andar pelo labirinto em conjunto Eles vão começar a andar por aí E quem andar aqui nessa névoa assustadora de noite E chegar aqui no centro do labirinto primeiro Estão vendo, né? Que o centro aqui eu tenho duas chegadas Tem uma chegada aqui por esse lado E uma chegada por aqui E eles têm que resolver aqui o esquema Como que eles vão chegar Quem chegar aqui primeiro Será o nosso novo líder Então vamos lá Estão todos preparados A Gabriela está amarelada Porque ela está amarelada Porque ela está envergonhada Tá? Ela parece que foi no banheiro ali com outra pessoa E rolou uma vergonhinha Mas tá tudo verde aqui nos brothers Ó, a Cecília tá começando a ficar com fome Mas tipo, são coisas que eu não posso assim resolver agora Né? Mas a maioria O Zayu que tá ficando sem diversão Mas a maioria tá tipo verdinho assim Começando a baixar as coisas Ó, eles não estão com nada aqui Nas caixinhas de tarefa deles Deixa eu tirar aqui do Franco Ok? Então agora eles estão com a autonomia ativada E vamos lá Vamos clicar aqui E eles vão andar pelo labirinto em conjunto Ok? Vamos lá Primeiro teste Um, dois, três e... Foi! Vamos lá Ó, ó Já estão todos indo Todos foram juntos Quem correr primeiro Os Zayu também de boas Quem correr primeiro E chegar no centro do labirinto primeiro Meu Deus do céu Eu vou colocar assim de longe Ó, o centro tá lá Eles estão por aqui agora Estão meio perdidos A Gabriela que tá chegando mais perto ali do centro do labirinto Vamos ver Ó, o Igor tá indo pra lá Quem chegar primeiro no centro vai ser o nosso líder Gente, eles estão bem perdidos E se algum deles quiser desistir da prova e quiser ir embora Eles também podem, né? Mas todos por enquanto estão Ih, a Letícia foi jogar xadrez, Letícia A Letícia foi jogar xadrez, minha gente Ela saiu da prova Saiu da prova E os outros brothers ainda estão aqui, ó O Franco também saiu Ele foi conversar com outra pessoa Vamos ficar de olho aqui Se alguém vai chegar no centro do labirinto Eu espero que sim Eu espero que nem todos eles desistam Ó, tem pessoas ainda querendo aí Chegar no centro do labirinto Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho Que a maioria tá... Meu Deus, meu Deus, meu Deus Gabriela, Gabriela Não, Cecília É a Cecília Ai, meu Deus Chegou A Cecília foi a primeira a chegar, gente Muito bem A Cecília achou aqui a saída Ela não entrou ali dentro Mas eu acho que eles não entram ali dentro, né? Os Ayuki, deixa eu ver se os Ayuki vai entrar Não, eles chegam ali e acho que é isso aí Então, gente, a Cecília é a nossa nova líder da casa Olha que loucura Ela tá de namorico com quem mesmo? Com o Gustavo Gente, o Gustavo deixou a liderança semana passada E agora é a Cecília que é a nova líder Então, ótimo Nós temos a nova líder da nossa casa Vamos agora, então, voltar pra nossa casa E cuidar desses brothers Mas eles gostaram bastante Ó, a Cecília já tá aqui do outro lado Ela já foi fazer outra coisa Mas vocês viram, né? A primeira pessoa que chegou aqui É claro que ela não entrou Mas ela encontrou a saída primeiro Antes que todo mundo saiu Que ele foi logo depois Mas então é isso, gente Vamos voltar com eles para casa Vamos voltar com todos eles para casa E agora vamos cuidar um pouquinho deles Pra ver aí se eles vão ficar bem, né? Nessa nova liderança A gente tem que tirar o Gustavo do quarto do líder Que a porta estava trancada somente pra ele E a gente tem que colocar a Cecília no quarto do líder Ok, nós chegamos aqui na nossa casa Já vamos colocar aqui a Cecília no quarto do líder Vamos lá Vamos trancar a porta para todos menos Cecília Será que já tá trancada? Espero que sim Ai, o Gustavo entrou O Gustavo entrou Gente, cadê o Gustavo? Ele desapareceu Ok, gente, eu resolvi aqui O Gustavo, ele tinha ficado preso no telhado, né? Isso tá acontecendo assim, não sei por quê Mas enfim A porta agora está trancada apenas para a Cecília Trancar porta para todos menos Cecília E essa aqui agora é a cama da Cecília Ela pode dormir aqui se ela quiser Vamos ver onde é que tá essa galera Essa galera está aqui Ok, a Cecília já tá com sono Ela tá indo dormir Beleza A Letícia tá aqui comendo alguma coisinha Porque ela tava com fome também Gabi, faz um favorzinho pra gente Limpa essa loucinha Limpa essa loucinha, por favor O Zayuki tá vendo TV Tá todo mundo aqui bem de boas Vamos fazer o seguinte Vamos pedir pra eles nadarem nessa piscina maravilhosa Vamos nadar aqui Vamos nadar aqui Vamos pedir para o... Meu Deus, entrar sem roupa? Não, 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 não Não pode, contra as regras do jogo Vamos pedir pra galera nadar aqui Nadar Nadar Vamos pedir até pra Cecília nadar aqui também O Zayuki tá, Gustavo Acho que todo mundo veio nadar aqui Ok, vamos aproveitar essa piscina maravilhosa aqui Durante a noite Né? A Letícia também tá vindo nadar A Cecília... Ela tá vindo nadar também Ótimo Tá vindo nadar também De lingerie mesmo De lingerie mesmo Vai se jogar da piscina? O Gustavo vai ser muito radical E ele vai pular na piscina de ponta Deixa eu ver a autonomia deles Vamos ver novamente, conferir Autonomia total, tá? Autonomia total, tá tudo certo, beleza? Então vamos deixar os brothers aqui na piscina Sendo felizes um pouco, né? Tem que aproveitar Então a líder dessa semana é a Cecília Ela tá com sono Ela tá querendo dormir mesmo Tudo bem, Cecília Você pode dormir se você quiser Eu vou destrancar a porta do líder Será que eu destranco pro Gustavo? Meu Deus, o Gustavo Deu uma barrigada Queita, ficou triste Desastre de mergulho Ficou triste Ó, o pessoal já tá se levantando e tal Gente, eu acho que eu vou tirar essa televisão daqui Vou tirar porque essa galera só tá assistindo televisão Então eu vou tirar a televisão Porque eles não podem assistir televisão Vamos ver como é que eles vão se comportar agora Eles têm que arranjar outras coisas pra fazer Ou inclusive conversar entre eles, né? Eles podem conversar também Uma hora da manhã A Letícia tá cansada do mundo Para quem negou Susticado, alguns canais de TV Não passam de justiça pura Ok Vamos ver aonde o Igor está indo Ele quer jogar videogame na casa do líder Mas ele não pode Não pode Não pode Você não pode entrar É, querido Não pode entrar Só quem é líder pode entrar aqui Então Pode descer E ele vai fazer o que? Ele vai jogar basquete, eu acho Mais alguém vai jogar basquete? O Ricardo Franco já foi dormir O Zayuki tá comendo um cereal Por quê? Não sei Não sei por quê Gustavo tá fazendo o quê? Gustavo tá sendo feliz aqui na cama Ok, Gustavo A Gabi Cadê a Gabi? Tá brincando com a massinha Muito bem Vamos pedir pra elas fofocarem Podem fofocar Gabi e Letícia Fofoquem Gustavo pode vir Nadar aqui mais um pouco? Não Ele não tá fazendo nada, gente O Gustavo tá assim É uma tristeza Ó O Igor tá aqui fazendo yoga Vamos fazer Não, ele foi dormir Gustavo foi dormir Tudo bem Zayuki Zayuki pode vir aqui, ó Conversar Discutir interesses Vamos conversar Com o Igor Sabores da comida Sei lá Vamos começar a conversar aí E essas duas gurias Estão aqui também conversando Ok Será que vai nascer uma amizade daqui? Não sei ainda Elas tão até combinando os biquines dela Tudo meio roxo, meio rosa Ok A Letícia está indo A Letícia está indo dormir Está cansada Gabi, você tá brincando muito doida Com essa massinha doida E vamos ver os rapazes aqui Os rapazes estão conversando Já são duas e pouco da manhã O horário está, né Completamente perdido Eles não tem mais noção de nada Mas estão conversando Ok Se eles forem espertos Eles têm que conversar Com a líder Cecília Né Com a líder Cecília Porque daí Vai evitar um voto aí Mas vamos deixar eles conversarem Entre si Batendo papo E a Gabi está fazendo o que? Gabi, você não Meu Deus Olha o que ela fez É que ela fez uma escultura De argila Gente Olha só Gostei Gostei desse negócio Gabi vai comer alguma coisa Que ela está com fome Ok E os meninos Agora Os meninos estão vindo dormir E o Igor O Igor também está indo dormir A galera está indo dormir Agora Está meio cansada Tudo bem Então tá A Gabi está aqui comendo Os guris foram dormir Na caminha deles Cada um foi dormir Numa cama O Gustavo está aqui Gente, os meninos Estão todos no quarto rosa Falta a cama da Gabi aqui E as meninas Olha aqui está a Letícia Aqui está o Ricardo Franco Ah, e uma dessas camas Seria para a Cecília Está sobrando cama já E a Gabi pode dormir Em alguma cama dessas Não sei aonde que a Gabi vai dormir Vamos acelerar aqui Para ver se ela vai fazer Mais alguma coisa hoje A Gabi está muito feliz Muito, muito feliz Comendo uma comida maravilhosa Olha, ela tem tatuagem nas costas Agora que eu vi Tem as estrelinhas nas costas Ok Lavou o pratinho E ela está indo dormir Em qual quarto? No quarto rosinha também Foi dormir no quarto rosinha Ok, gente Os brothers estão aqui dormindo Alguém já acordou? O Ricardo Franco já acordou? E o Ricardo Franco Ele vai jogar basquete Às 5h30 da manhã Tudo bem Pode ir jogar basquete Não tem problema nenhum Então, minha gente Eu acho que é isso No episódio de hoje Nós tivemos a eliminação Tivemos a prova do líder Eles estão aqui Praticando as habilidades deles Conforme eles bem entendem Até a Cecília Daqui a pouco Eu acho que ela vai acordar também Acho que daqui a pouco Ela acorda Porque ela está dormindo Um tempão O Ricardo já está Empolgadaço aqui Jogando basquete Habilidade de ginástica E é isso, gente Temos a líder da semana No próximo episódio Que sai Na quarta-feira Nós teremos a festinha Festinha com eles Gente, ninguém mais vai acordar Eu estou chocada Que ninguém mais vai acordar O Ricardo está completamente sozinho E... Bom Aí na festinha Nós teremos mais acontecimentos Também, né? A nossa prova do líder Foi muito rápida, né, gente? Meu Deus Mas é isso Ninguém acordou ainda Está cedo pra caramba Só o Ricardo acordado Então tá Se vocês gostaram desse episódio Não esquece daquele Curtir bacana Aqui no vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Me siga nas redes sociais Que estão aqui do lado E a gente se vê Nos próximos vídeos Beleza? Quarta-feira Nós teremos então O episódio de festinha Dos brothers Que aí começam de novo As fofoquinhas E coisas Para o próximo paredão Eu quero saber Pra quem vocês estão torcendo Tá bom? Um beijo pra vocês Até a próxima Tchau